Se você tá na transição capilar e seu cabelo não tá crescendo ou se você está sofrendo com queda capilar vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar um tônico maravilhoso que você vai gastar menos de 3 reais e o seu cabelo vai crescer igual capim Fala galera, Pretinha tá na área, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez de volta com o Projeto Rafuzel Depois de muitos pedidos de vocês aqui nesse canal maravilhoso eu trouxe de volta o Projeto Rafuzel Então se você quer aquele cabelão gigante esse ano já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações pra você não perder nadinha O Projeto Rafuzel são vídeos todas as terças-feiras às 20h e é claro que você não vai querer perder nenhum, não é mesmo? Se você tá na transição capilar e seu cabelo não tá crescendo ou se você está sofrendo com queda capilar vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar um tônico maravilhoso que você vai gastar menos de 3 reais e o seu cabelo vai crescer igual capim Gente, essa receita não fui eu que inventei, tá? Eu vi no perfil de um médico no Instagram onde ele falava sobre os benefícios desses ingredientes Então, gente, não é nada inventado é tudo cientificamente comprovado e eu, né gente, que estou aqui vos falando como sempre, sirvo de cobaia testo antes sempre todas as receitinhas pra trazer aqui pra vocês Hoje o tônico é com dois produtinhos naturais que é a folha de goiabeira e o cravo da índia E antes de falar sobre a propriedade dos ingredientes do tônico de hoje eu quero mostrar pra vocês como que tá hoje o meu couro cabeludo Olha só o tanto que ele tá cheio, gente Olha como tá Maravilhoso Vocês lembram como que ele tava antes quando eu sofri a queda capilar? Eu vou deixar aqui passando pra vocês verem a diferença o tanto que ele tá crescendo cheio A folha da goiabeira, tá gente? Ela é rica em vitaminas A, B e C além de licopeno, fibras e potássio As folhas podem oferecer também nutrientes anti-inflamatórios, antimicrobianos e antioxidantes que ajudam a melhorar a saúde do couro cabeludo nutrindo, portanto, os folículos pilosos e promovendo o crescimento de novos fios Eu falei pra vocês que eu vi os benefícios da folha da goiabeira no perfil de um endócrino onde ele falava que alguns estudos científicos apontavam também que a folha de goiabeira ajuda a prevenir a calvície Tô chocada Os benefícios do cravo da Índia para os nossos cabelos O primeiro deles, gente, vamos citar aqui o crescimento capilar que é mais ou menos o tema desse vídeo Porque, gente, ele possui várias vitaminas e minerais que auxiliam no crescimento dos folículos capilares Ele evita a caspa e também auxilia no couro cabeludo irritado Previne o aparecimento precoce dos cabelos grisalhos Gente, esse aqui eu fiquei chocada Sabe por quê, meu povo? Os elementos exclusivos encontrados no cravo da Índia aumentam a produção da cor natural dos fios Previne também a queda capilar e auxilia também no brilho dos nossos fios Então, gente, o tônico de hoje está totalmente completo Não tem como você não ter crescimento capilar com esse tônico E eu posso provar Então, se bora para a receitinha Então, diretamente do passado Eu trouxe vocês aqui para a gente fazer juntinhos a receitinha do tônico Já quero que vocês se sintam em casa A primeira vez que eu trago vocês aqui para a minha cozinha Fiquem todos à vontade E para a gente fazer essa receitinha é muito simples Primeiramente, a gente vai precisar de 300 ml De água, tá? Eu gosto de usar geralmente a água filtrada, gente Para mim ela já tem menos impurezas E para mim é maravilhoso trabalhar com água filtrada Também, gente, eu peguei 10 folhas de goiabeira Na verdade, eu peguei mais aqui Porque eu sempre gosto de deixar algumas sobrando Mas o ideal é que você pegue 10 folhas de goiabeira E vamos precisar também de 10 gramas de cravos da Índia As folhas da goiabeira, gente Eu gosto de pegar as mais verdinhas, tá? E aí, gente, vocês lavem bem lavadinhas E agora você vem Corta ela assim, ó, tá? E vem jogando Na água E aí? Vamos mexer, gente Para que a água fique sobre todas as folhinhas, tá? Esse aqui é o ponto que já está bom Subiu a fervura E a água está amarelinha já, ó Já pode desligar Vocês conseguem ver a diferença da cor da folha da goiaba que ela fica Tira totalmente as propriedades da folha no chazinho Agora é muito simples Eu deixei aqui só um pouquinho, tá, gente? Que é a quantidade equivalente Para esse recipiente aqui que eu vou colocar, tá bom? Eu sempre gosto de utilizar esse recipiente Porque ele já tem esse borrifadorzinho Então é mais fácil de aplicar no couro cabeludo, tá bom? Agora a gente vem com os cravinhos da Índia, tá? Apenas 10 gramas, gente É mais ou menos uma de duas colheres dessas aqui, ó Ó, tá vendo? Aí você vem e coloca ele aqui dentro Vamos pegar todos Nessa embalagenzinha Ela já vem contendo 10 gramas de cravinho da Índia Então é muito fácil Eu já venho e coloco ela assim, ó Ó, é muito rapidinho Quando já põe direto na embalagem Tá vendo? O cravo da Índia, ele ajuda a potencializar, tá bom? No chazinho da folha da goiabeira Agora a gente vem e coloca aqui Eu gosto de colocar junto com o cravinho da Índia Enquanto ele ainda está bem quentinho Tá vendo? Agora a gente fecha E deixa esfriar Geralmente eu costumo usar Depois de 6 horas Aqui na embalagem O chazinho da folha de goiabeira Junto com o cravo da Índia Depois de 6 horas É o tempo que eu aconselho Você estar utilizando no couro cabeludo Oi, gente Já se passaram 8 horas Né? Porque eu fiz pela manhã o tônico E já tem 8 horas que eu fiz esse tônico E agora já é a noite Eu gosto de aplicar sempre 2 horas antes Do horário que eu vou dormir Por exemplo Agora já são 8 horas da noite Eu vou dormir às 10 10 e meia Mais ou menos Então Agora nesse horário Eu vou e aplico o tônico Mas antes Deixa eu mostrar pra vocês Como que está a raiz do meu cabelo Olha só Eu não sei se vocês lembram Mas aqui estava muito falhado E olha só o tanto de fios novos que já tem Olha o tamanho que eles já estão Muito fio E o mais legal, gente É que o couro cabeludo Ele vai crescendo muito cheio Por conta que você aplica diretamente no couro cabeludo Uma das coisas que eu percebi, gente Foi que além de inibir a queda capilar Ele ajuda no crescimento E os fios novos estão crescendo muito mais fortes e saudáveis Tá aqui o tônico, gente Tá bem geladinho Porque eu armazeno ele sempre na geladeira Geralmente um desse, gente Ele dá pra mim mais ou menos de 6, 7 dias Então é nessa faixa de uma semana Você faz um novo tônico Na primeira vez que eu fiz o tônico Eu fiz ele muito, né Eu fiz umas 50 folhas com 500ml Então ele deu dois recipientes desse aqui Deu mais ou menos uns 15, 10 dias, 12 dias Mas eu aconselho você fazer com 10 folhas e 300ml de água Que ele dá uma quantidade equivalente a mais ou menos uma semana Que é mais ou menos o tempo ideal Que eu creio que seja o ideal para armazenamento desse tônico na geladeira E é muito simples a forma de aplicar, tá gente Não tem importância se o seu cabelo está sujo Se você não vai lavar ele no dia seguinte Esse tônico é para ser usado diariamente, tá Mesmo nos dias que você não vai lavar o cabelo Não tem problema Você vem e aplica ele aqui, ó Diretamente no couro cabeludo E vem fazendo massagens Ele tem um cheirinho muito bom de cavinho Por que que eu aconselho você sempre Aplicar duas horas antes de dormir Para você não dormir com couro cabeludo Molhado e nem úmido, tá Não precisa aplicar na extensão dos fios, gente Esse produto é feito para ser utilizado apenas no couro cabeludo Que é onde os fios novos vão crescer Estamos quase terminando Agora que a gente já espalhou o tônico por todo o couro cabeludo Fica ligado nessa dica Que é uma dica valiosíssima E que faz toda a diferença Joga todo o seu cabelo assim, ó Para frente, tá E baixa a sua cabeça E aí você vai começar a fazer Novos movimentos circulares Apenas com a ponta dos dedos, tá bom Assim, ó Pode ir caprichando E aproveita para relaxar Pronto, gente Vocês não imaginam o tanto que essa massagem Ela é relaxante Então é muito bom você tirar um tempinho Para você se conectar com você Esse momento de autocuidado Vale super a pena Agora eu quero saber de você, tá Se você está com problema de queda capilar Ou se você está na transição capilar Coloca aqui embaixo para mim Nos comentários E eu quero saber também De onde é que você está falando aqui comigo De onde que você está me assistindo E nós estamos chegando ao final de mais um vídeo E eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar um like Se inscrever no canal E ativa as notificações Para você não perder nadinha aqui desse canal Não esquece que toda terça-feira Às 20h Tem vídeo novo do Projeto Rapunzel Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau